Aí, o Lenu já tá vindo da pista. Ó o Rodrigão vindo aí. Chama, Rodrigão. Chama. Chama, Rodrigão. Chama o Lenu aí, ó. Lenuzão vindo pro seu chivete amarelo. Na moral, o chivete do Lenu é muito bonito, hein? Me presenta, Lenu. Esse lugar aqui é sensacional, sensacional. E logo menos o meu tá por aqui também, porque o meu tá pra lascar. Chama, ó o Fred aí, ó. Vamos aí gravar tudo aí, galera. Ó o chivete do Lenu. Já vem do balanço. Chama. Ah, pega. O petão no puro, hein? No puro, hein? Olha o Lenu lá. Já vem daquele pique. Eita, pega. Os caras tão adorando de mal. Os caras tão... Olha. Estava, Rodrigão. Tá, pega. É a reta inteira de lado. Olha lá, deu no freio, filho. Só em média. O bagulho parece um jato, mano. Parece um jato. Olha o Lenu aí. Chama. Boa, Lenu. E o pau tá comendo ali o Rodrigão. Vindo com força máxima. É descendo e subindo baixo. Olha lá. Que bagulho bonito, mano. O remissório agora tá no puro, ó. Olha o chivetão fino naquele pique. Tá, pega. Você é louco, mano. Olha o chivetão. Olha o chivetão. O chivetão, eu sei que te anglo, o bagulho fica meio louco, hein. Opa, o chivetinho roxo é bonito, hein. Olha o chivetão do Rodrigo aí, ó. Representa, Rodrigo. Pegou o chivetão, o chivetão. Chivetão aí. O chivetão, do jeito que vem. Eita, pega. Vamos embora. Da hora, rapaziada. É mogi e peso. Olha o chivetão do Rodrigo. Chama o Rodrigo, chama. Eita. Moral, o chivetão é puro. O chivetão queria passar, mas não conseguiu. Mano, como é bonito pra um chivet fazer no drift, aí, velho. Aí, é só, velho. É que fecha na fumaça, velho. Agora, mais uma do chivetão. Tá, pega. Agora deu ângulo, hein. Acho que é a última. Aí, ó, o chivet da rapaziada, dos caras, né. Chivetinho AP, certo? Aí, ó. Aí, o chivetão. Os caras tão aí. Sem pano asco. Chivetinho AP, certo? Exatamente de Mojigás Cris. E é isso aí. Bora moer. Carburadinho, hein. Carburadinho. Só pra começar aqui. Carburadinho. Ó, cacai, ó. Aí, eu vou mostrar pra vocês aí o passo a passo que tá rolando, certo? Vou mostrar pra vocês aí de pertinho, o chivet do Leandro. Ó, doutora AP, certo? 2.0. Cedando de volta, 50. Aí. Coletorzinho original, né. No caso do MI, certo? Aí. As rodas totalmente saindo pra fora. A gente tá usando o fiteando agora. Aí, andando de volta vermelho. Drift Master. Previsão. Aí, volantão sem muita informação. Só o básico. Da hora. É isso aí. A gente tá pegando. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL